Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 47 de Língua Portuguesa para o nono ano. Para a aula de hoje você vai precisar dos seguintes materiais, o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Então já vá providenciando aí esse material para que você possa fazer as anotações referentes ao assunto que vai ser estudado hoje. E o assunto de nossa aula hoje será as orações subordinadas adverbiais. É o último grupo de orações subordinadas que nós estamos estudando. Lembrem que algumas aulas atrás nós já estudamos as subordinadas substantivas e também as subordinadas adjetivas. Hoje vamos conhecer o grupo então das subordinadas adverbiais. Os objetivos propostos para essa nossa aula são os seguintes. Compreender o que são orações subordinadas adverbiais, diferenciar as orações subordinadas adverbiais quanto a circunstância que elas expressam e classificar as orações subordinadas adverbiais. Muito bem pessoal, então na aula anterior a essa nós estudamos as conjunções subordinadas. Por que? Porque nesta aula agora das orações nós vamos precisar saber das conjunções porque elas vão aparecer aqui dentro das orações adverbiais. Então uma oração adverbial é que é aquela que vai exercer a função de adjunto adverbial lá no período composto. Só para a gente lembrar então o que é um adjunto adverbial, né? Seria ali um elemento acessório na oração, tá? E esse marcador ele tem valor de adverbio e ele vai sempre indicar uma circunstância que vai estar relacionada ao verbo, ao adjetivo ou ainda a um adverbio, tá? Essas circunstâncias elas podem indicar tempo, lugar, modo, consequência, finalidade, entre outras circunstâncias, né? Então os adjuntos adverbiais sempre vão exprimir uma circunstância e são elementos que vão estar modificando então o verbo, o adjetivo ou ainda um próprio adverbio. Muito bem, por que a gente tem que lembrar do adjunto adverbial? Por quê? Porque uma oração adverbial, ela exerce a função de um adjunto adverbial. Muito bem, mais uma colocação aqui então, né? Do adjunto adverbial, tá? Nós temos como adjunto adverbial três possibilidades. Então, eu posso ter adjunto adverbial formado apenas por um adverbio, que seria apenas uma palavra, né? Então, aqui tem alguns exemplos de adverbios, hoje, aqui, lá, ontem, não, muito, lentamente, entre outros. Então, uma palavra eu chamo de adverbio, tá? Porque é apenas uma palavra, claro, que indica aquelas circunstâncias de tempo, de modo, lugar. Muito bem, adjunto adverbial também pode ser uma locução adverbial. E o que é uma locução adverbial? Nada mais é do que um adverbio formado por mais de uma palavra, tá? Então, para chamar de locução, tem que ter duas ou mais palavrinhas ali. É o caso desses exemplos que eu trouxe para você recordar das locuções adverbiais. As pressas, de repente, ao lado, por ali, de vez em quando, com certeza, entre outras, tá? Então, tá formado por mais de uma palavra, eu vou chamar de locução. Ou ainda, pode ser adjunto adverbial, uma oração subordinada adverbial, que é o assunto de nossa aula de hoje. Então, um exemplo, lá, de uma oração subordinada adverbial, que tem a função de adjunto adverbial. Visita-me sempre que vem a cidade. Então, esse sempre que vem a cidade está indicando uma circunstância de tempo, né? Quando é que ele visita-me? Sempre que vem a cidade. Tá? E ali eu tenho toda uma oração com a função desse adjunto adverbial, né? Sempre que vem a cidade. Olha o verbo lá. Vem. Então, é uma oração toda, ok? Muito bem. Então, isso aqui foi para você lembrar do tal adjunto adverbial. Bom, como nós já estudamos, então, o período composto é aquele tipo de período que vai possuir duas ou mais orações em sua composição, né? Lembre que oração é toda frase que possui verbo, né? Além disso, você deve lembrar que as orações, elas podem se relacionar de duas formas. Eu posso ter orações que se formam, né? Dentro de um período por coordenação ou por subordinação. E nós já estudamos, bem lá atrás, né? Antes de começar todo esse estudo das orações, nós tivemos uma aula em que nós estudamos a relação de coordenação e subordinação entre as orações, ok? Bom, nós já conhecemos, como eu falei para vocês, o grupo das orações subordinadas substantivas e também o grupo das orações subordinadas adjetivas. E hoje, o foco do nosso estudo são as orações subordinadas adverbiais. Muito bem, então, pessoal. Vamos lá, tá? Então, o que nós vamos olhar aqui nesse exemplo, né? Observem ali as duas situações, ó. Situação 1. Uma vez que não o encontrei, resolvi telefonar. Vejam lá que a professora sublinhou, né? Aquela locução conjuntiva ali do início do período, uma vez que... Para mostrar para vocês que aqui existe uma relação de causa. Qual foi o motivo? Ou a causa pela qual eu resolvi telefonar, né? Então, esse uma vez que não o encontrei, que está na oração subordinada, né? Essa é a oração subordinada, ela está me revelando uma relação de causa, né? Essa relação, ela existe com quem? Com a oração principal. Qual é a oração principal? É o resolvi telefonar. Eu poderia inverter esse período? Sim, né? Então, isso é para que a gente não se habitue a ficar procurando a conjunção ou a locução conjuntiva no meio, né? Do período. Por que? Ela pode estar aonde? Ela pode estar começando o período, né? Lá no início. Mas poderia também ser resolvi telefonar uma vez que eu não o encontrei, ok? Então, ali, ó, existe essa relação de causa, tá? Por que, gente? Porque nós estudamos lá nas conjunções subordinativas, na aula anterior, que as conjunções, elas indicam sempre uma circunstância, né? Elas estabelecem algum tipo de relação entre as duas orações que ela está unindo, que ela está ligando. Aqui, no caso, seria a relação de causa. Por quê? Se você voltar lá na nossa aula anterior, você vai ver que uma vez que é uma conjunção subordinativa causal, tá lá no grupo das causais, ok? Vamos ver o exemplo 2, ó, fiz o exame conforme o médico orientou. Aqui, a conjunção está bem no meio do período, unindo a oração principal, fiz o exame e a subordinada conforme o médico orientou. O conforme que a conjunção, que a professora sublinhou ali, está indicando uma relação de conformidade, né? Ou seja, fazer algo conforme uma orientação recebida, conforme algo que te indicaram, que te orientaram, né? Então, isso é uma relação de conformidade. O conforme está lá no grupo das conjunções conformativas. Muito bem. As orações subordinadas adverbiais, portanto, né? Elas vêm sempre introduzidas por conjunções subordinativas, tá? E só para que a gente lembre, então, né? Nós já estudamos isso aqui lá na aula anterior, elas sempre vão indicar circunstâncias, tá? Que circunstâncias que são essas ou que tipos de conjunções que nós temos para unir os períodos? Temporais, que estabelecem relação de tempo, causais, que estabelecem uma relação de causa, condicionais, que vão estabelecer a relação de condição, proporcionais, com a relação de proporção, finais, indicando relação de finalidade, consecutivas, que indicam a relação de consequência, as conformativas, que indicam uma conformidade, as concessivas, que vão indicar a circunstância de concessão, ou ainda as comparativas, que estabelecem circunstância de comparação, tá? Então, a gente já estudou esses nove grupos aqui, lá nas conjunções subordinativas na aula anterior, né? Se você não se recorda mais das conjunções, volte ali para a aula anterior e faça essa retomada. Vamos começar, então, pela primeira, né? A oração subordinada adverbial causal, tá? A gente já viu que ela indica o quê? circunstância de causa. E só para lembrar, então, que conjunções podem, né? Dar origem a uma oração causal. Por quê? Já que? Uma vez que? Visto que? Pois que? Como? Posto que? Exemplo, já que não fomos ao cinema, vamos dormir. Muito bem, tá lá a conjunção causal, né? Indicando a causa de termos ido dormir, porque não fomos ao cinema. Dois, orações subordinadas adverbiais consecutivas, aquelas que vão exprimir a ideia de consequência, né? Então, elas vão ser introduzidas por uma conjunção consecutiva, tá? Que vai ser a conjunção quê, mas ela vai ter um elemento intensificador. Qual é o elemento intensificador? Tão quê, tanto quê, tamanho quê, né? Ou ainda, de quê, forma, tanto quê, de sorte quê, de modo que, né? Então, essas são algumas do grupo das consecutivas. Olha lá o exemplo, ela estudou tanto que foi aprovada no concurso. Qual foi a consequência do seu estudo? A aprovação no concurso. Terceira oração subordinada adverbial, as condicionais, que expressam a circunstância de condição. Essa condição pode ser uma condição real ou hipotética, né? Em relação sempre à oração principal. Quais são as conjunções condicionais? Se, caso, desde que, contanto que, a menos que, uma vez que, uma vez que, né? Exemplo, caso você precise desabafar, ligue para mim. Então, ó, condição, né? Caso precise, é uma condição hipotética, né? Se você precisar, ok? A quarta, né? Então, são as orações subordinadas adverbiais adverbiais concessivas, que vão indicar uma concessão. Quais são as conjunções desse grupo? Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, né? Entre outras. Exemplo de uma oração subordinada adverbial concessiva. Embora, embora, não merecesse, fui perdoado, né? Então, tá lá o embora, começando o período, poderia estar no meio, poderia, fui perdoado, embora, não merecesse. Qual é a oração subordinada adverbial? É aquela que tem a conjunção. Então, não importa, né? Em que ordem ela vai aparecer na frase, se ela está no começo ou está no fim, tá? É sempre a oração que possui a conjunção. Essa é a subordinada adverbial. Quinto, orações subordinadas adverbiais comparativas, que expressam ideia de comparação. Então, elas costumam vir marcadas pelo quê? Pela ocorrência lá na oração principal de um adverbio, né? Tão, mais ou menos, e com algum outro conectivo, que pode ser o como, o quê, o quanto, né? Então, fazendo essa comparação, né? Olha lá o exemplo, ó. Joana não foi tão esforçada quanto deveria. Então, ela deveria ser mais esforçada, ela não foi tão quanto deveria. O tão, que é o elemento intensificador, e o quanto, né? Então, comparativa. Sexta oração, a subordinada adverbial conformativa. Vai indicar a ideia de conformidade. Quais são as conjunções desse grupo? Conforme, como, segundo, consoante. Exemplo, fiz a dieta conforme orientou a nutricionista. Tá lá, conjunção conforme, né? A oração é aquela que está com a conjunção, a oração subordinada. A principal é fiz a dieta, né? Poderia ser ao contrário? Poderia. Conforme orientou a nutricionista, fiz a dieta, tá? Sétima oração subordinada adverbial final, que indica uma ideia de finalidade, de objetivo ou fim. Quais são as conjunções? Para que, a fim de que, né? Exemplo, preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Então, qual a finalidade de termos preparado muita comida, né? Existe uma finalidade, a fim de que todos possam comer, né? Todos possam se alimentar. Oito, orações subordinadas adverbiais proporcionais, que vão dar ideia de gradação ou proporcionalidade, né? São introduzidas pelas locuções conjuntivas. A proporção que, a medida que, ao passo que, olha lá o exemplo. Quanto mais estudo, menos dificuldades tenho nas avaliações. Quanto mais, menos. Ou quanto mais, mais. Né? Essas conjunções ali, que dão essa ideia da proporcionalidade. Então, aqui, quanto mais estudo, olha a proporção, né? Se eu estudar mais, vou ter menos dificuldades. E a nona, oração subordinada adverbial temporal, que vão expressar ideias de tempo. Quais são as conjunções que indicam essa ideia de tempo? Quando, enquanto, assim que, desde que, logo que, depois que, antes que, sempre que, né? Qualquer ideia de tempo. Olha lá o exemplo. Antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula, né? Olha a ideia de tempo ali. Antes que o prazo terminasse, tá? Então, essa oração subordinada, ela também veio iniciando o período, tá? Muito bem. Vamos analisar agora, né? Todas as partes aqui. E qual é o nome que recebe cada parte aí dessas orações. Então, a professora trouxe uma aqui pra vocês, né? Que foi essa última ali, explanada, né? Antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Pra gente ver, parte por parte, como é que a gente analisa tudo isso. Como é que a gente dá o nome, né? Como é que a gente classifica cada oração. E qual é o nome completo dela. Então, olha lá, pessoal. Primeira coisa, né? Uma dica que eu dou, que é muito importante, é a gente identificar quais são os verbos dentro do período. O primeiro passo, o mais importante. Então, eu localizei aqui, o verbo terminasse e o verbo fez, tá? Então, pela presença desses dois verbos, eu já sei que eu tenho duas orações, né? Dois verbos, duas orações. Portanto, eu tenho um período composto. Muito bem. Vamos ver qual é a relação dentro desse período, né? Se é uma relação de subordinação, se é uma relação de adverbo. E o que que é essa relação existente aqui? Bom, aí eu vou olhar, né? Esses dois períodos aqui. Essas duas orações, tá? Já localizei aqui, ó, o antes que, porque eu já estudei as conjunções subordinativas. E eu sei que antes que é uma locução conjuntiva, né? Locução, porque tem duas palavras. É a conjunção. Então, esse antes que, que tá lá no grupo das conjunções temporais, já me revela a ideia de tempo. Então, vou identificar aqui a conjunção. Muito bem. Já sei também que a oração que possui a conjunção é sempre a oração subordinada. Então, eu já fiz a divisão do período, né? Antes que o prazo terminasse, é a oração subordinada. E Mariana fez sua matrícula, é a oração principal, ok? Bom, se a oração principal é Mariana fez sua matrícula, qual é a função aqui dessa oração subordinada? Dar a ideia de tempo. Então, ela funciona como uma adjunta adverbial de tempo. Ela está dizendo quando que a Mariana fez a matrícula, né? Ela revela essa ideia de temporalidade. Então, essa oração subordinada, que eu já identifiquei aqui por causa da conjunção, eu vou classificá-la como adverbial temporal, né? Por quê? Porque essa conjunção é temporal. Ela dá a ideia de tempo. Então, essa oração aqui, ó, né? Essa primeira que aparece aqui no período, ela é uma oração com função de adjunta adverbial de tempo, tá? Então, é dessa forma que a gente vai dividir o período, nomear as orações, né? Entender ali a relação, a circunstância que está sendo indicada nessa oração subordinada adverbial. Ok, pessoal? Muito bem. Então, agora, né? Para fechar aqui mais uma parte do nosso estudo, a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre orações adverbiais. Mas, para fechar hoje, essa parte, né? Do nome das orações, de como que dá o nome para elas, como que elas se classificam, você vai agora, então, praticar lá nos exercícios, para que você consiga ir já memorizando essas conjunções, esses nomes, percebendo, né? Essas relações, essas circunstâncias existentes entre a oração principal e a oração subordinada dentro de um período. Ok? Então, muito obrigada pela sua atenção e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!